Bom, minhas senhoras e meus senhores, correndo o risco de um profundo anticlímax, depois de exposições maravilhosas e essa exposição final do meu querido amigo, o professor Gustavo Bilenboim, eu gostaria de falar algumas palavras sobre o evento de hoje, sobre o tema que nós estamos tratando aqui. E seria uma boa ideia começar exatamente com essa frase de Voltaire, que para mim diz exatamente o que é, assim como entendo, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é apenas a liberdade para defesa de ideias consensuais. E seria, na verdade, fazer muito pouco da liberdade de expressão ou transformá-la em quase nada, porque para as ideias consensuais não precisamos a garantia ou o princípio da liberdade de expressão. O princípio e a garantia da liberdade de expressão existe exatamente para acolher aquelas ideias que são polêmicas, as ideias que são controvertidas, as ideias que podem, em algum momento, em alguma quadra da vida, ofender. Toda vez que eu expresso uma opinião e não tenho o meu receio de fazê-lo, eu sei que eu corro o risco de ofender alguém. Mas não existe, pelo menos não como uma regra geral, como uma lei geral, um direito de não ser ofendido, ou um direito de cercear a liberdade de alguém quando o exercício dessa liberdade possa causar uma ofensa ao sentimento de alguém. Nós estamos tratando de um tema que é muito sensível, sem dúvida nenhuma. E estou aqui muito feliz de ver que todos estão aqui exercendo exatamente a liberdade de expressão. Exatamente essa liberdade de expressão que permite que todos venhamos aqui e defendamos os nossos pontos de vista. Ouvimos aqui exposições que foram mais restritivas em relação à liberdade de expressão. Todos aqui concordam que a liberdade de expressão é um valor fundamental. Todos? Me pareceu muito claro aqui. Só que a extensão dessa liberdade varia de acordo com a posição de cada um, com a opinião de cada um. Mas uma coisa que é fundamental, e nesse evento eu quis deixar marcado, é que, na verdade, nós podemos ter discordâncias em relação a vários temas, e teremos, é inevitável. Vivemos numa democracia plural e temos ideias diferentes. Temos pessoas religiosas, de religiões distintas, pessoas não religiosas, pessoas que são agnósticas, ateias, e temos que conviver com isso. Pessoas de todas as origens. E temos que respeitar isso. E a liberdade de expressão garante esse respeito. O evento de hoje, eu pretendi que fosse um evento muito marcado pelo lado jurídico. Embora seja um tanto quanto difícil a gente separar o jurídico do não jurídico. E quis que fosse um evento mais jurídico, porque vamos ter no dia 17, e aqui está a minha querida presidente do Fórum sobre Direito, Arte e Literatura, a queridíssima Andréa Pachá, que está aqui presente. que além de uma magistrada notável, de uma grande intelectual, é também uma literata de sucesso. Vamos realizar no dia 17 de março, e já convido a todos para comparecer no dia 17 de março, um outro evento falando sobre esse mesmo tema, mas com um enfoque diferente. Vamos trazer pessoas de outras áreas do conhecimento humano. Aqui nós temos uma mesa formada basicamente por juristas, ainda que com crenças diferentes, com opiniões diferentes, mas basicamente de juristas. No outro evento nós vamos ter literatos, jornalistas, religiosos, enfim, pessoas de outras áreas do conhecimento. Então, me parece que esse outro evento não perde por nós estarmos debatendo esse tema aqui hoje. Eu acho que ele só acrescenta, traz outras visões de mundo, uma visão que talvez não seja estritamente jurídica. Mas hoje eu quis que a visão estritamente jurídica fosse tratada aqui, porque, fundamentalmente, nós estamos tratando de um princípio, o princípio da liberdade de expressão. E o princípio da liberdade de expressão, como o vejo, ele é não só fundamental para a democracia, eu acho que ele é a própria condição da democracia. Não há nenhuma democracia digna desse nome sem liberdade de expressão. Sem essa liberdade, a própria igualdade, que para alguns é um valor que sobreleva em relação a todos os demais, a própria igualdade não pode ser defendida se não tivermos voz. Isso mostra a importância da liberdade de expressão como um princípio que é fundamental para o ser humano, para o indivíduo, para a realização, para a autorealização do indivíduo, que seria que do nosso William Douglas, se ele não pudesse usar a sua liberdade de expressão para defender a crença, a fé dele, que seria a liberdade de expressão, que seria da liberdade de expressão se não se pudesse defender a sua fé, a sua crença religiosa. E, do mesmo modo, essa liberdade de expressão pode ser utilizada também para defender a não-crença numa divindade, numa vida após a vida. A liberdade de expressão é para isso, é para que as pessoas possam se desenvolver como seres humanos. Mas ela também tem uma finalidade instrumental. Como eu disse, não adianta falar em liberdade de expressão se ela só é invocada para defender as opiniões que me agradam. Eu assisti também o episódio desse vídeo que despertou tanta polêmica. Confesso que eu comecei a assistir, há alguns dias atrás, parei no meio porque achei, desculpa a expressão, boring. Fiquei assim meio chato. Enfim, quem não me ouça são os artistas, mas enfim. Eu achei, do ponto de vista artístico ou de comicidade, ruim. Para o meu gosto. Mas isso é uma questão de gosto. Fui acabar de ver esse final de semana porque falei, tenho que fazer o meu dever de casa, vou vir aqui para falar sobre o tema, e tenho que acabar de ver o vídeo. Então, acabei de ver o vídeo. Achei ruim. Sabe, e citando um pouquinho Shakespeare, muitas vezes a gente faz muito barulho por nada. Aqui, quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente muitas vezes lembra uma expressão que ficou famosa há alguns anos, que é o chamado efeito Streisand. O efeito Streisand, na verdade, exatamente serve para retratar essa ideia de que quando a gente quer, na verdade, que um determinado tema não ganhe uma dimensão maior, melhor não falar dele. Porque tudo isso só acendeu um debate, só levantou uma questão em relação a esse vídeo que não acho que precisaria ser levantada. Ouvi algumas pessoas dizer o seguinte, transformamos um easy case no hard case. Me parece que esse é um easy case. na minha opinião, exercendo a minha liberdade de expressão, me parece que, como disse aqui, o professor Daniel Sarmento, o professor Gustavo Binnenboi, Anderson Schreiber, esse caso não era um caso de hate speech. Pode ser um caso de uma piada de mau gosto em relação à religião cristã. Eu não me considero uma pessoa religiosa, mas uma pessoa espiritualizada, respeito às religiões em geral, sei da importância das religiões para a sociedade, para a formação da nossa cultura. E eu achei que aquilo, digamos assim, pegou pesado, precisava. Não sei. Mas concordo que tem ali uma mensagem política. Tem uma mensagem política aí, sem dúvida nenhuma. Se ela foi veiculada da melhor maneira ou não, isso é uma outra questão. Isso é uma questão de gosto. Mas gosto não tem nada a ver com o direito. A liberdade de expressão é a liberdade de expressão, inclusive, para as ideias que odiamos. Concordo plenamente com essa ideia. Daí a função instrumental da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é, inclusive, para aquelas ideias que repudiamos, com as quais não concordamos. E nós nos sentamos e conversamos. Aliás, nesse meu livro, que eu vou lançar no dia 11 de março, estão todos convidados aqui, eu falo sobre o problema seríssimo do hate speech, do discurso de ódio, que é um problema sério da nossa sociedade, das nossas sociedades em geral. O discurso de ódio é uma coisa lamentável. O discurso de ódio, como foi bem indicado pelo professor Daniel Sarmento, é aquele discurso em que se busca estigmatizar um grupo de pessoas, ou algumas pessoas, com base na sua identidade, com base nas suas características identitárias, com base na sua religião, com base na sua orientação sexual, com base na sua origem, com a sua etnia, etc. Grupos vulneráveis são alvo desse tipo de discurso. Hoje nós vemos com muita frequência isso nas redes sociais. Isso é um problema sério. E eu estou esperando muitas críticas em relação a essa minha obra, porque defendo a liberdade de expressão, um ponto tal em que, mesmo o discurso de ódio, até um determinado limite, a meu ver, ele tem que ser objeto de uma desconstrução, mas não de uma censura. Em vez de calar o hater, mais importante do que isso, é combater o hate speech. É combater a mensagem de ódio. Calar a mensagem de ódio, muitas vezes, tem um efeito reverso. Freud explica. Aquele que não consegue extravasar o seu ódio, que não consegue extravasar a sua ira, as suas frustrações por palavras, tende a fazê-lo por ações. Então, o hate speech e outras manifestações podem ser condenáveis, mas é através de mais discurso, e não de menos discurso, através da censura aos discursos, que nós encontramos um remédio eficaz para combater essas manifestações que entendemos que são equivocadas. Aqueles religiosos que se sentiram ofendidos com esse tipo de manifestação, têm toda a legitimidade de vir e combater esse tipo de manifestação humorística, dizendo que ela é de baixo nível, que ela não deveria ter sido expressa, e tudo mais. Agora, meu ver, isso não autoriza a ideia de uma censura em relação a essa manifestação. E uma outra coisa que me preocupa também é a ideia de que o humor seja encarado por muitas pessoas religiosas como um inimigo. Nós temos uma grande tradição de humor religioso. Aliás, os judeus, meu querido amigo Gustavo Binemboy, são notabilizados pelo seu humor, né? O humor religioso, enfim, já deu margem para muitos e muitos livros e muitas piadas. É o rir de si mesmo. Na verdade, o humor, a meu ver, não está tão separado assim da religião. Na medida em que buscar o riso, buscar, de alguma forma, a alegria, ainda que usando recursos demasiadamente mundanos, não é algo tão diferente daquilo que a religião faz. Porque a religião, eu acho que busca também o quê? A iluminação, a alegria no espírito das pessoas. O humor é uma outra forma de buscar a alegria no espírito das pessoas, ainda que de uma forma mundana, eu volto a dizer. Desculpa, é uma parte de dez segundos. Por favor. Eu me lembrei agora de um pai de santo que o Chico Anísio fazia, Painho, e nunca me constou que a comunidade afro-brasileira tenha tentado censurá-lo. Verdade. Enfim, o ponto que eu quero colocar aqui é que, na verdade, exercer a liberdade de expressão é assumir o risco de ofender alguém. E na minha leitura do princípio da liberdade de expressão, não existe um direito geral de não ser ofendido. O limite da liberdade de expressão não está na sensibilidade de cada um. O limite da liberdade de expressão está no único livro que me parece que, em uma sociedade secular, pode ser considerado acima de todos os demais. Não é a Bíblia, não é o Corão, não é nenhum outro. É a Constituição da República. É lá na Constituição da República que vamos encontrar os limites da liberdade de expressão. Eu não chamo esse de o meu livro sagrado porque, para mim, não há livro sagrado. E a Constituição não é. Até a Constituição pode ser criticada. Até os princípios que são lá vazados podem ser objeto de discussão e de emenda. De modo que é lá na Constituição da República quando eu estou falando em direito, quando eu estou falando em princípios jurídicos, é lá que eu vou encontrar os limites do exercício da minha liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão esbarra aonde invade o direito de outra pessoa, onde afeta o direito de uma outra pessoa. Eu não posso exercer a minha liberdade de expressão, nem posso invocar a minha liberdade de expressão para ofender a honra de uma pessoa, por exemplo. Não posso fazê-lo. Eu não posso pretender exercer a minha liberdade de expressão se eu estou com isso ofendendo a privacidade ou a intimidade de uma pessoa, revelando algo que é da privacidade ou da intimidade de uma outra pessoa. Por quê? Porque esses princípios, esses valores, esses direitos estão encartados na própria Constituição Federal. Mas eu posso exercer a minha liberdade de expressão para manifestar uma opinião que possa ser considerada dolorosa para quem pensa de uma forma diferente de mim? Posso. Se esse sentimento de desagrado, se essa ofensa que eu possa estar direto ou indiretamente causando, voluntariamente causando, ao sentimento de outras pessoas, não é representado por um direito previsto na Constituição. Então, uma ideia de que um sentimento religioso possa constituir um escudo para a fala me parece que é profundamente contrário às conquistas de um Estado democrático de direito tal como penso que o Estado democrático de direito deva ser encarado. Uma última observação que eu faço aqui, e para encerrar essa minha fala, é o de que não se trata de, com todo respeito ao doutor Vitor, escolher uma escola, uma escola americana, uma escola europeia. em termos de direito, nós não fazemos escolhas com base no nosso ponto de vista, na nossa filosofia, no nosso modo de entender a vida. Em direito, nós não devemos nos valer de elementos extrajurídicos. A moral, por exemplo, seja ela religiosa ou laica, a moral não substitui o direito. A moral não pode predar o direito, como fala um professor muito caro a mim, que é o professor Lênin Streck. A moral não pode predar o direito. A moral informa o direito na elaboração das leis, por exemplo. Mas uma vez estabelecido o direito positivo, estabelecido, por exemplo, os princípios constitucionais, esse é o guia do jurista, esse é o guia do magistrado, que sem temor deve julgar, ainda que isso possa ofender a sensibilidade de uma grande maioria. Porque viver em democracia é isso. Como se disse aqui o professor Daniel Sarmento, não apenas ir votar e com a maioria de votos escolher eu ser representante, é também defender o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é formado de princípios jurídicos, constitucionais. Não podemos substituir o Estado Democrático de Direito, os princípios jurídicos e constitucionais por uma moral que é sempre particular, individual, subjetiva. O que pensa um religioso, um não religioso, alguém de uma determinada religião ou de outra religião, tudo isso é variável. Isso está na esfera íntima do indivíduo e tem que ser respeitado. Mas o direito não se faz com base em moralidade, porque essa moralidade é nossa de cada um. A liberdade de expressão está aqui para defender tanto Chico quanto Francisco, porque o pau que bate em Chico bate em Francisco. Então a liberdade de expressão é isso, é uma liberdade instrumental para a defesa dos direitos, ainda que, como disse Voltaire, seja para defender uma ideia que odiamos. Muito obrigado. Aplausos